Sempre que o vento toca em minha pele Eu sinto seu cheiro e meu pensamento Vai até você Sempre que vejo suas fotos Eu me lembro O quanto sua voz me acalme Eu quero só você Seu sorriso, seu abraço, seu perfume Cada passo eu vou guardar comigo Cada momento a suspirar Cada olhar em secreto eu vou guardar Comigo Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu vou guardar Seu sorriso, seu abraço, seu perfume E cada passo eu vou guardar Comigo Comigo Eu vou guardar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Comigo Comigo Eu vou guardar